Olá, de volta aqui na TV Diário, a TV da região norte em torno da capital do Brasil, o Jornal O Diário do Planalto com o Jonathan Garcês. Jonathan, foi um jogo difícil na Série A de 2023, Campeonato Planaltino, e você fazendo dois golaços, eu queria que você falasse sobre essa vitória importante. Então, um jogo importante aí pra gente, né, do Moncha. A gente tá vindo aí batalhando aí, tem tempo aí. E a gente foi um pouco desacreditado nessa partida aí, né, tendo em vista o pessoal lá do Jovem Plan, né. Mas sim, graças a Deus a gente conseguiu aí sair com a vitória, né. Graças a Deus consegui fazer dois gols e tamo na luta aí, vamos pra cima. E foi uma vitória importantíssima, principalmente contra o Jovem Plan, que vinha bem no campeonato e vocês aí também vêm bem. E uma vitória de 2x1. Então, é importante pra gente, né. E agora, liguei a cabeça e bola pra cima, bola pra frente e vamos ver o que vai dar aí. Queria que você falasse um pouquinho da sua história, onde você nasceu, por quais clubes você passou, aonde foi campeão, conta aí pro pessoal de casa. Então, assim, eu venho lá do futebol amador lá da Estância, né. Eu ganhei muito tempo lá, em São Paulo, no estúdio. E agora a gente tá jogando aqui no Mancha, já tem uns 3, 4 campeonatos que eu tô no Mancha aí. É isso aí. Mas aonde você passou? Quais clubes? Onde foi campeão? Eu fui vice-campeão no São Paulo, no estúdio. E agora eu tô aqui no Mancha. Legal. O Mancha que vem fazendo uma boa campanha. Primeiro, vai brigar pela classificação, depois entrar de vez aí pelo título? Com certeza. Estamos no jogo aí, né. Estamos trabalhando pra isso, né. Classificar e... Quem sabe ser campeão.